Olá pessoal, eu sou Frederico Frimer, eu sou físico de formação e coach e terapeuta quântico e trabalho já há algum tempo nessa área de desenvolvimento humano. Sou muito apaixonado pela física quântica e as maravilhas que ela tem trazido para o despertar da consciência. E estava aqui nesse final de semana participando do coaching quântico com o professor Wallace Lima e foi muito bom estar em contato com esse cara que é um dos pioneiros nessa área aqui no Brasil. E mesmo já tendo algum conhecimento, a experiência aqui pôde aprofundar muito o meu entendimento, trouxe mais uma base científica muito sólida. O professor, ele traz muitos exemplos, histórias que a gente traz da ciência, muitos experimentos, então traz todo o embasamento mesmo para quem quer ter um conhecimento mais profundo. E ao mesmo tempo ele consegue transmitir isso com uma didática muito boa, com clareza, então ele transforma isso tudo em algo fácil para a gente realmente entender. Também trouxe as meditações muito boas, várias ferramentas para a gente aprofundar nesse processo de autoconhecimento e ter mais ferramentas para a minha autotransformação, para o meu autoconhecimento. Pude conhecer melhor os meus sabotadores e saio daqui com mais certeza, mais convicção do caminho, de que eu estou no caminho certo e de novas ferramentas para trilhar esse caminho. Então me trouxe esse empoderamento, saio daqui realmente mais fortalecido e com mais realmente ferramentas, armas aí para lidar com esses inimigos internos, vencer essas batalhas que acontecem dentro de nós, dentro de mim e cumprir a minha missão aqui nesse planeta. Obrigado. Obrigado.